Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos passar uma dica rápida por admin das nossas planilhas. Esse daqui é um programa que onde você faz o movimento do caixa, tudo que entra e sai. Você vai poder filtrar por contas, contábeis, entradas e saídas, banco. Você vai poder lançar o contas a pagar, o contas a receber e poder dar baixa. Tudo que você pagou, você vai colocando vencimento, que você vai pagar e vai dando baixa. Aí ele vai sobrando o que deve e aqui é só ir colocando os valores aqui e baixando. Você vai ver que vai ficar, daí você vai poder filtrar aqui por data, por período, por fornecedor. Ter o resultado que você deve, por exemplo, ou que você já pagou. Tudo aqui nesse programa. Ele faz o sistema de caixa, entradas e saídas, tudo que entra e sai passa pelo caixa. O contas a pagar, você lança e dá baixa. E o contas a receber, para você ter os seus dados dos clientes, o que deve, filtrar para o cliente que deve e depois poder receber e dar baixa. Planilha muito prática, muito boa e a gente está deixando um especial aqui, dicas rápidas, para você estar olhando. Nós temos a planilha que ensina passo a passo a usar esse programa. Daí a gente vai deixar na descrição do vídeo, se você quiser aprender mais. Aí vai estar tudo o que você precisa nas informações, os contatos. Então entre em contato com a gente, Planilhas Turin Admin. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like, um comentário. E ativar o sininho para receber os novos vídeos, tá? Então esse daqui é um programa que faz o caixa, entradas e saídas, o contas a pagar. Então você vai ter todo o financeiro aqui, tudo que entrou, saiu. O que você tem para receber, o que você tem para pagar. Tudo organizadinho com esse programa Turin Admin. Tá bom pessoal? Ficou essa bela dica. Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Amém.